Eita turma, na hora do recreio, nada melhor do que um excelente sorvete, e sorvete gostoso, maravilhoso, olha o encontro na Chiquinho Sorventes, que fica ali na Coelho de Resende com a Coelho Rodrigues, próximo a Frei Serafim. Chiquinho Sorvete. Muito mais sabor! E tem também, tem mais de cinquenta sabores de milkshake. E aí, senhor? O Creantece, o Petit Gator, tortilhas, mix frutos. Adoro! E o meu aqui é o Chiquinho Sorvete. Chiquinho Sorvete é muito mais sabor! Estamos de volta com a nossa Escolinha do Riso! A escolinha mais animada e mais linda do Meio Norte do país, e eu queria aproveitar a oportunidade e mandar um alô, um abraço ao meu amigo, o seu Cardoso aqui da Meio Norte, o seu Cardoso. O bigode de urso! O bigode... Ah, pai, respeita o seu Cardoso. Seu Cardoso tá bem zelinho ainda, vem bem invocadinho junto. Um abraço, seu Cardoso. Um abraço. O bigode de urso. Ele é aquele atento. Ah, nos carrupar, assim, o pessoal foi organizador do Meio Norte do... Ah, na Meio Norte do... No geral, né, o seu Cardoso, é... Irnó, chama nó. Bora chamar... Quem é? Abel, vem cá, Abel. Irnó! Abel, tudo bom, né? Bom dia, irmão. Essa aula eu pedi pro senhor cantar um Atirei o Pau no Gato, eu gostaria de saber como é que o senhor tá encantando os ouvidos das pessoas no Brasil e mundo afora. Qual é o seu novo sucesso, o seu novo lançamento? E o que é que o senhor está fazendo no momento? Ah, pessoal, no momento eu tô gravando muito disco político, né? Ah. A gente da propaganda política. Ah, então ele está gravando o dingo político. Ah, ele tá gravando muito o dingo, que também cantando por aí afora, cantando música internacional, né? É a sua mãe que é linda, né? Ele não é o canhão, o pessoal quer ir direto. Só pode dar uma demonstração de qual é a música que você tá mais pedindo no momento? Tá bom. Tá bom. On you, on your head, on you miss y'all, you miss y'all, you miss y'all, you miss y'all, and you love, no, you, you, you. Eu vou te rasgar, velho. Tá bom, tá bom. Agora uma nacional. Isso aí já é complicado a gente entender no inglês e na sua voz. Não é pior. Não tem um tempo pra identificar, não. Não tem um tempo pra identificar, não tem um tempo pra identificar, não tem um tempo pra ser tão conhecido. Vamos chamar meu amigo Zé Matuto. Zé Matuto foi a caia. Foi perguntar pra eu o que responde pro senhor. Pô, tu tá me cheirando? É. Se me der, já eu digo, viu? O senhor é Matuto. O senhor é mesmo Matuto mesmo, viu? O senhor é Matuto, 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 Matuto de pai e mãe. Aliás, eu tô uma pergunta pra lhe fazer uma curiosidade. A sua família, todo mundo é Matuto. Como o senhor? É Matuto mesmo. Mas quem é Matuto mesmo é meu tituzinho. Esse é Matuto. Ele é Matuto de mais da conta, você imagina. Tinha que voltar pras suas histórias. Só pra você acreditar. O senhor é Matuto, um minuto só. Um minuto pra quê? Cadê que eram suas primas que vão sentar assim? Não vi, não. Maravilha. Maravilha. Mas se casou, casou. Se casou, casou, não. Ótimo. Sim, fala do seu tituzinho. Ele não me atrapalha mais, não, viu? Tô, tamo. O meu tio, o tituzinho, esse é Matuto. Esse sim é Matuto de mais. Você me acredita que tem um ano passado lá no meu interior. Ele não sabia o que é espelho. Nunca tinha Matuto de mais. Nunca tinha visto espelho na vida, sabe? Aí ele vinha da roça. No caminho da roça, ele encontrou o espelho. Ele deve ser Matuto mesmo sozinho. É demais. Nunca tinha visto espelho. Ele encontrou o espelho. Quando ele olhou pro espelho, ele pensava que era um retrato. Mas como ele se parece demais com o pai dele, ele pensava que era um retrato do pai dele, sabe? E começou a beijar lá o espelho. Pensava que era o pai dele. O pai dele já faleci. Já faleci. Gostava demais do pai. E guardou o espelho no bolso da caça. Pensava que era um retrato. E ele foi lá pra casa dele. Escondeu lá no fundo da armada. E minha tia já tava desconfiada que ele tava escondendo alguma coisa. Ela só fez esperar ele voltar pra roça. Um minutinho, seu senhor. Pra que eu entenda. Seu tio nunca tinha visto espelho. Nunca vi na vida. Aí ele pegou o espelho, achava que ele era... Achava que era o reflexo. Era o retrato. Ele veio no reflexo e achava que era o retrato do pai dele. É porque ele parecia demais com o pai dele. Claro. Aí ele guardou no fundo da armada. Minha tia viu ele guardando no fundo da armada. E ficou desconfiado que ele tava escondendo alguma coisa. Sim, claro. Aí esperou ele pra roça sair de novo. Pra ela ver lá o que tinha escondido, sabe? E minha tia também nunca tinha visto um espelho na vida dela. Na vida dela. Ela achou lá o espelho no fundo da armada. E olhou, pensava que era um retrato. E o que foi que ela disse? Ela disse, não acredito. O Tony tá me traindo com essa tiridade da velha. Essa tribu fu feia. Aí aproveitou e chamou a mãe dela a velha. Como foi que ela disse? O Zé tá me tirando. O Zé tá me tirando. Tá me traindo com esse tribu fu velho. E aproveitou e chamou a velha. Mãe, corre aqui, deixa eu me engar. Vem ver aqui. E a mãe dela vem correndo a velha. A velha também nunca tinha visto um espelho na vida. Olha aqui. Eu não falei que o Tony tava me traindo contra. Olha aqui a própria. Aí a velha olhou. A velha também tinha visto um espelho na velha olhou e disse. Rosa! Eu não acredito que o Tony tá te traindo com esse carraco. Picho velho. Maracabada. É? É, rapaz. É, rapaz. Seu Zé. Seu Zé, você quer que eu acreditasse? Mas oi. Ele já sabe quem tem. Seu Zé, o senhor tá mentindo. Não tá mentindo. Se me der zero, eu digo, viu? Me der zero. Não, senhor. Seu Zé nota é zero. Totalmente é. Seu Zé faturido. Vai lá, Pato. Seu Zé Baturido. Seu Zé Maturido. Com essa, vamos para o nosso intervalo comercial. E daqui a pouco a gente volta com a nossa escolhinha do riso. AYEAAY!!! Transcrição e Legendas Pedro Negri